Música O que é que tá acontecendo? Agora vocês veem Felipe, opa Júnior, né? Aline fica fora Ação Mas eu vou ter que atender Música Eles querem ser os dois, cara Aí você descontra Música 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 Vem Gente, você tá aqui em cima de mim, velho Vou fazer qualquer coisa contra a dona Helena Essa pessoa seria você, Beto Que é o herdeiro número um Herdeiro número um dela Eu sou esposa do Beto, sobrinho da dona Helena Ele saiu eufórico Eu não sabia o que eu falava, era eufórico Música Isso tem que ir Um, dois Isso tem que ir, três E isso tem que ir, quatro É por isso que eu morro de medo Ih, meu pai Música Música Encontrei esse celular Achei que era dele Pensei que ele teria algum Como assim, Beto? De forma estranha Pera, agora eu que viajo na manhã Essa pessoa seria você Que eu é Que eu é Desconfianta Desconfianta Que isso Muito bem, estamos aqui diretamente do set de filmagens do hotel Hotel Aqui na Eparc Hotel Agora eu vou ali com móveis Aqui Nanda Beto Olha, bagabeta Esse aqui é nosso quarto Nosso quarto O banheiro do Beto é esse aqui Olha que maravilha A gente corta ele em quatro partes E fica Cada parte Então a mãe Sai daqui de novo São as roupas do Beto Sim A mala As roupas da Amanda Sim Essa é a Thais Decoradora Que projetou esse quarto É o cenográfico que funciona Não, deixa eu apresentar Não, deixa eu apresentar Esse é o O Dr. Alves Alberto Caput Vou fazer de ficar Olha lá, isso Só te contar uma coisa Você tá vai descendo aqui ou acabou? Direção especial Hã? Alfonso? Esse é o Tio Alfonso Esse é o Tio Alfonso O Tio Alfonso? Não, não Esse é o novo Tio Alfonso Bacana Um take um Um take dois Take três Take quatro Take cinco Take seis Take sete Tá bom Estou? Deixa eu Encontre-le-concentrar aqui Tio Alfonso Que foi Tio Alfonso Tio Alfonso Tio Alfonso Tio Alfonso Escaret Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.